E aí 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 Nossa 4 tiro Boa galera Ah só chegar a essa pelo escopo aqui Agora a gente está de mãozinha na mão Opa, opa, opa galera, tem uma casinha aqui ó, tava saindo da cidade, tem uma casinha que tá com a lareira acesa velho. Morreu, e o outro morreu também, peguei, peguei os dois velho, tava saindo da cidade galera, ó, tava um armado hein, deixa eu só fechar essa porta, peguei os dois mano, boa, eu acho que era só esses dois, opa, me dá pistola, cadê a pistola do cara? Revolver irmão, tava com uma 12 mano, precisava de uma 12, caraca, os cara tava full mano, boa galera, bandagem, fósforo cara, garrafa de água que eu precisava, pacote de arroz e isqueiro, depois eu dou uma organizada no loot, tá beleza mano, vem com a 12 na mão, peguei os dois caras galera, tava saindo da cidade, consegui pegar os dois caras mano, deixa eu ver o luxo desse aqui, também tava de repeater, munição pra minha mozim, bastante munição pra mozim, com o gelado, beleza, cara, deu bom mano, sinto, tá, vou levar essas munições dele também, na panela, só o bujãozinho, levanta boneco, boa, pegamos os dois bonitos hein galera, carregar a mozim aqui, nossa, pegamos os dois, top, 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 véi, saindo da cidade hein, tinha fita aqui, ah tem aqui mano, ah não vai dar, tem só um pouquinho, ia fazer um supressor, o que é esses caras atirando, o que é isso que tá atirando galera, parei pra comer aqui, isso que tá no tiroteio véi, pra cá ó, tão matando o zumbi, já tô vendo o cara já, já tô vendo os caras, tão matando o zumbi ali ó, na torre, ficar de olho lá, vamos ver se é só um, não é só um não ó, já deram um tiro nele já ó, já deram um tiro no cara hein, a bala tá comendo, vamos lá, tô vendo o cara, tô vendo o cara, ver se ele para, o cara matou um milhão de zumbi ali véi, velho, maluco está estranho, porque ele não se movimentou mais velho, vê se ele vai parar, para, pronto, peguei, Para confirmar, morreu. Agora eu não sei se tem mais. Esse foi só para confirmar. Eu acho que não tem mais, porque... ele deve ter matado alguém ali, velho. Certeza. Só que eu acho que eu não vou subir lá para pegar o loot dele não, galera, vou ficar muito exposto e na moral a gente está com bastante loot aqui já, velho, eu acho que não me interessa pegar o loot dele, foi só para gameplay mesmo, hein. Se eu subir ali pode ser que eu tomo de outro lado, velho. Esse aqui é complicado, hein. O meu multivitamínico. É, eu não vou arriscar a luz desse cara não, mano. Vou continuar descendo aqui, eu quero ir para o sul. Então eu não vou arriscar não, mano. Eu só matei mesmo pela gameplay e pelo entretenimento para vocês aí para o vídeo, mas não vou arriscar não, velho. É muito arriscado subir. Tem hora que é bom a gente nem... Nem se arriscar por loot, velho, porque... Às vezes você quer muita coisa e acaba perdendo tudo que você tem, então... Eu acho que não vale a pena não. Vamos embora. Continuar descendo o mapa. Vamos embora. Merda! Caraca! Estou almoçando, galera. Mano, eu estava almoçando. Estou com a mão cheia de gordura. Caraca, eu estava almoçando. E parei aqui dentro. Que o temporal está vindo. Meu Deus, estou em choque. E matei o cara, velho. Você está louco? Galera, deixa eu dar uma olhada no loot desse cara. O que ele tem de bom aqui, mano. Vamos pegar a mochila dele. Colocar aqui dentro. Deixa eu ver o loot desse cara. Nossa, o cara está bufado de loot. Acho que ele me viu, mano. Ele levou um susto. E ele voltou para trás, cara. Está ligado? Olha que ele me viu e levou um susto. Ele não conseguiu nem reagir. Ele voltou para trás. Nossa, o cara estava carregado de loot, velho. Eu estava almoçando, galera. Está louco? Também levei um susto, mano. Mas... A gente teve habilidade mais que o cara, né? Olha o maluco cheio das paradas, velho. Caraca, galera. Sustão brabo, hein, velho. Ele foi. A hora que ele me viu, ele já... Voltou em choque. Tem uma granada ali, hein. Olha, cara. Tanto de loot que esse cara tem. Esse animosinho. Ele estava sozinho, velho. Vou pegar essa granada dele. Vou colocar no meu colete, né? Vou trocar a fita também. Vou colocar uma fita ali. Vou colocar essa fita aqui. Caraca, velho. Umas comidas molhadas. O maluquinho estava com o kit. Nossa, ele tinha um fogãozinho, velho. Eu queria esse fogãozinho, mano. Estamos o kit, galera. Minha panela tem alguma coisa? Só o bujãozinho. Show. Valeu, meu irmão. Obrigado mesmo, velho. Você foi foda. Caraca, galera. Eu estava comendo. Tinha que largar meu prato para matar o cara, mano. Meu Deus do céu. Que sofrimento. Tá vendo? Vida de youtuber barra streamer. Não é fácil, não, galera. Estou em live com a galera da Live View, hein. Se você quer ver essas cenas aí, procura o Jebala na roxinha. Só escrever Jebala que você já encontra. Ele não entendeu. Foi nada. Ele ficou em choque. Mas quem também vai achar que tem um cara aqui dentro, né, velho? Dei logo na besta para o garoto ser besta. O maluco ficou em choque, velho. O maluco ficou em choque. Você está doido. Eu melei meu mouse tudo de frango. Eu estava comendo frango. Eu melei meu mouse inteiro, velho. Caramba, velho. Como é que está o gázinho? Dizem que está melhor. O gázinho está cheio. Isso aí, galera. Bom! Bora demais. A bola dele é melhor que a minha, é verdade. Eu não vou perguntar. Isso aí galera, vamos embora, vemos o loot do cara aqui, melhorou o tempo, eu queria pegar essa bateria porque a gente precisava arrumar o Night Vision, porque dependendo do local que a gente passa, pegar umas duas baterias, a gente precisa ter o Night Vision, ele tinha Night Vision, não, acho que não, né? Não, tinha só o suportezinho, vamos embora galera, boa, cara, tava de boa aqui, o cara entrou, levou um susto e voltou pra trás, mano, nossa, que sorte, vamos embora, vamos continuar nossa jornada, parou a ventania, vamos embora, que susto cara